Os caras tá colocando aqui que o pau tá atorando no debate lá. Tá, caralho! Parece que saíram na mão que tem gente até sangrando lá. Eita, porra! Aqui, caralho, um monte de gente começou a jogar aqui. Caralho, é mesmo? Então... Não possível. Bota o debate na TV aí, caralho! Pera aí, caralho! Pera aí, caralho! A minha mulher mandou... A dona Cida mandou... Produção, produção! Dona Cida mandou uma foto aqui. Deixa eu ver o que é que a dona Cida mandou aqui. Eita, porra! Mentira! É, então, meu, tão falando. Olha lá, tão falando aqui, ó. Chegou, chegou e ó, quebra a pau no debate. Quebra a pau no debate. Os caras tão falando. Entendeu? Tendo quebra a pau no debate lá, caralho! Rapaziada, tão falando que, inclusive, tem candidato sangrando lá. Isso é o cúmulo do absurdo chegar nesse ponto, certo, irmão? Chegar nesse ponto. Entendeu? Puta que pariu, mano. Será que tem... Mano, eu... Aí virou o quê? Aí virou ringue nessa porra, caralho! Entendeu? É MMA agora? Pô, sério mesmo isso daí, cara? Ó, pessoal, ó, os moderadores aí, ó. Dá uma olhadinha aí, vai municiando a gente com as informações aí. Quebra a pau aí, ó. Mas muita gente tá mandando no zap aqui. Cidney Massa falou quebra a pau. Tem muita gente mandando aqui. Aê, caralho! O pessoal vai... A turma do Aê, caralho, também tá aqui. Quebra a pau, quebra a pau! Quebra a pau! Deixa eu ver o que tá acontecendo aí, caralho! Ó, o Nunes tomou um soco! O Nunes tomou um soco! A parada saída do pau, ela falou que o Nunes tomou um soco. Ah, porra, ele fez o corte aí agora, hein? Já posta aí no canal, caralho! Treta ao vivo. Acessor do Nunes tomou um soco. Caralho, meu celular, mano. Dessa porra de celular, né? Tiveram que interromper o Belgrado, falou. Quem tomou um soco? O assessor do Nunes tomou um soco. Marçal ao vivo na Instagram. Eita porra! YouTube, YouTube! Cadê o seu Instagram? Datena que começou. É, tão falando isso aí, que o Datena começou. Censuraram o Marçal. Eita porra! Datena começou tudo. Tá ao vivo, ó. Tá ao vivo, ó. Se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver isso aqui nessa cidade. Eles fingem de bonzinhos ali, mas isso não faz sentido. Então eu quero falar do meu coração pra vocês. Vim pra falar de proposta, pra trocar ideia. Só que o que eles fazem nos bastidores... Tá pegando meu lado aqui? Peraí, peraí. As cartinhas marcadas. O que eles combinam entre eles ali, não dá pra correr normal. Mas tá tampando. Não, não. Quero botar aqui, ó. Na TV. Tô aqui com o Marcos e o Violet. Peraí, continua aí, continua aí. Marçal representa a quebrada. Ih, caralho. Vamos ver, porque o Instagram dá pra nós ver. Não dá pra botar no YouTube. Pão! Caralho, porra. Vê ao vivo, vê ao vivo, hein. É, nunca mais a eleição vai ser do mesmo jeito. Aí, ó. Marçal ao vivo. Eu não tenho sonho de ser prefeito. 100 mil pessoas. Porque fizeram um acordo pro Bolo ser prefeito. E eu entrei no meio pra não deixar e eu não vou deixar. Ele é o candidato acertado pra ser e o sistema inteiro tá todo apoiando ele. Eu não tenho um real de dinheiro público. Não tenho uma rede social que é minha. Tive que fazer essa reserva com a ajuda de vocês. Eu, de fato, não consigo entender qual que é a lógica. A Tena, no penúltimo debate, me agrediu fisicamente. Foi expulso. O que ele tá fazendo no outro debate? Por que que não saiu preso? Quer dizer que você, mulher, usa uma mini saia, a pessoa... O cara que te abusa, a culpa é sua? Tá valendo? Você entende isso? Ó, eu tô de volta aqui, então. Sim, abaixa a televisão, então. Então, aqui tá a minha indignação. Tô aqui com a Elen. Quero ser comportado... Não, mas cadê? Eu quero ver o... Quero ver o... Deixa ele... Deixa ele falar, cara. Tá travando. É o... O Insta dele. Ó, o Theo Martinez falou, censuraram o Marçal, aí deu merda. Nossa, eu queria muito ver isso, mano. Rapaziada, ó, eu vou... Eu vou... Vou até aproveitar aqui e pausar aí pra fazer uma observação sobre o que aconteceu, né, mano? A gente... A gente já tava debatendo sobre isso, sobre o sistema vir pra cima. Sabe o que tá acontecendo, irmão? Colapso. Os caras não estavam esperando isso aí. Não estavam. Eles não estavam esperando alguém entrar e mudar o jogo, tá? Exatamente. O Marçal, ele colocou os caras pra pensar, mano. Ele falou, ó, os caras... Na cabeça dos caras, fudeu. Os caras não tem mais o que fazer. E agora, os caras querem vir pra pancadaria, os caras querem vir de qualquer jeito pra tentar derrubar, mano. Os caras... Sabe uma coisa que o Marçal falou aqui? Foi marcante. Ele falou assim, eu vou sentar na cadeira de prefeito e a única pessoa que eu vou ter que responder vai ser... Não vai dever pra ninguém, irmão. Não vai dever pra ninguém. E é isso aí. Isso foi algo que a gente esqueceu de falar. Rapaziada, faz essa análise, tá? O cara não tá amarrado com ninguém. Ele não deve. Ele só deve pra quem fez o Pix pra ele. Só. Pra quem fez o Pix. Ele não tá gastando um real seu. Só pro povo. Ele não tá gastando um real seu. Se você não fez o Pix, ele não tá gastando um real seu de dinheiro público. Ele não tá amarrado com ninguém. Ele não deve pra ninguém, irmão. É o cara que tá... É o cara que tem as melhores ofertas pra mim, as melhores propostas pra cidade e é o seguinte, irmão. Pra mim é o melhor candidato hoje. Então eu acho que ele merece a confiança sua. Principalmente por não gastar um real do seu dinheiro. Do seu dinheiro público. Fica na live aí, pessoal. Fica na live que o Danilo já vai colocar a briga aqui. Já tá procurando aqui no seu lado. Mas isso é verdade mesmo, irmão? Já vai colocar aqui. Tem um quebra-pau aí. Não tenho. Um monte de gente. Ele brigando com... Eu posso passar isso daqui na TV? Lógico que pode, cara. É público, caralho. Do outro canal? Você pode, só que você tem que colocar no... O outro canal. Você tem que dar os direitos. Não, não. Então só vamos ouvir o áudio. Põe essa porra aí. Ah, Estramontina também vai se lascar, viu? Estramontina é da Globosta. Ele não vai falar. Achou alguma coisa? Ó. Ele não vai falar, ó. Ele vai falar um monte de... Ele deixou o erro. O Kanda falou. Pode falar, candidato. Ele ficou quieto. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Mouros. Essa é uma promessa de campanha. Ele vai... Seu banana! Ai, caralho. O senhor está excluído do debate. O tempo... O senhor tinha até 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar. Porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Ah, você não exclui ninguém, Estramontina. Ah, vai. Eita. Ah, não de jardim. Porrada. Feita. Aê! Olha o barraco! Olha o Vitão. Olha o Vitão. Cadê o coronel? Não, o sargento Victor da Rota lá também. Não está mostrando a câmera. Não, ele só para testar para mim, irmão. Eita, olha. Saiu no áudio do Tramontina, olha. Que nem era para estar ligado essa live, olha. Olha, isso daqui que é um perigo, irmão. Deixar o áudio ligado quando você acha que não tem ninguém vendo, olha. Você viu o que ele falou? Não, ele só protestou para mim. Só protestou o quê? Manda o Pix para mim, ele falou. Ele só protestou para mim. Então, mas ele está falando aqui, olha. Os caras acham que não está tendo nada. Está mutado, está ligado? Imagina sair uma bomba numa hora dessa, mano. Não falando um com o outro. Pronto, sabe? Todo mundo, olha. Vixe Maria. Para Tramontina. Vixe Maria. Tramontina. A Eliane da Silva. Tramontina provou que é esquerdista. Ah, quando ele é esquerdista, caralho? Pô, o cara é cria da meu bosta. Caralho, eu estava quase dormindo, mano. Acontece uma fofoca dessa, mano. Rapaziada. LP, faz esse corte agora. Olha, aproveita o corte. Nantes. Aproveita o corte. O finalzinho do corte agora, que esse corte vai bombar. Rapaziada. Vote no Nantes. Essa é a maior prova de que o sistema está em colapso e não quer que a gente chegue lá de maneira nenhuma. Então, na moral, rapaziada, aproveita e se embala aí. A hora é agora de mudar, meu. Beleza? Vem para cima, faz o M28 e faz o N de Nantes. Beleza? Tamo junto. Vamos para cima. Não vamos desistir. Não deixa esses caras virem para cima. Não vamos arregar. Não vamos arregar. Tamo junto, beleza? Até o fim, irmão. Fábio. Beleza? O Nantes, familiar de São Paulo, cara. Isso aí. É, caralho. Vote em nós para melhor podcast. Mentira. Nós estamos concorrendo aí com alguém essa porra aí. Se inscreve no canal aí. Arroba podcast no YouTube. E arroba SnyderCast. Nós faz podcast segunda, terça, quarta e quinta. Pronto. Fechou? Segue o Castrão. Arroba SnyderCast. E arroba SnyderCast. E arroba SnyderCast. E arroba SnyderCast. Seus vagabundo. Seus maconheiros de esquerda. Não vem para cima de polícia, não. Que vocês vão se dar mal. Porque polícia é foda, cara. Olha o que estão falando no chat aí, ó. O quê? O da Tena estava xingando toda hora o Paulo Marçal e ninguém falou nada. É. Aí, ó. O Paulo Marçal revidou. É isso. LP, faz esse corte agora. Já posta agora mesmo, LP. Posta aí a foto aí da quebra-pau. E é nóis. Tamo junto. Amanhã tem Nandecast, Tenente Bahia e Major Meca. É nóis. Tamo junto. Abraço. Fui.